E agora você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Beauty Fair 2023. Aqui no Expo Center Norte, uma tremenda feira, um evento fantástico. Inclusive, se você não sabe, o Brasil, quando se fala em beleza, quando se fala no cabelo, no rosto, na maquiagem, no esmalte, tudo que é relacionado à beleza, o Brasil é uma das potências no mundo, nesse segmento. Então, o que há de melhor no mundo, você vai conhecer agora, no Beauty Fair 2023, junto com a gente, aqui na TV Gazeta. Olha só o que rolou. Nosso estande foi feito, pensado para ser um estande de acolhimento para mulheres negras, que elas possam fazer a maquiagem, conhecer os nossos produtos, num ambiente que impacta a nossa autoestima, que ele é todo cercado de outras mulheres negras, com cores que a gente gosta. Então, ele foi totalmente pensado para isso. E com muita interatividade, isso que é legal. Você vê, tem pessoal se maquiando aqui, mexe no cabelo. Tem um brinquedo, que até eu brinquei, as imagens, até a pipoca. Tem, coisa para fazer em todo o nosso estande, tem muita coisa para fazer. Essa interatividade é muito bacana, que atrai o público. Mas não só isso, são os produtos. Você vai conhecer um pouquinho mais agora a Negra Rosa, né, Rosinha? Tremendo sucesso aqui na Beauty Fair. Muito sucesso, muito. As pessoas estão vindo conhecer a nossa linha de maquiagem, que é focada em pele negra, né? Nossa marca é toda focada em pele negra. Tem o nosso lançamento, que é a nossa linha de skincare de alta performance para peles negras. Uma linha completa, a primeira linha do mercado completa de skincare para peles negras. Então, tem os nossos finalizadores de cabelos, crespos e cacheados. Então, tem muita coisa aqui para as pessoas conhecerem, testarem e comprarem depois, é claro. Nós importamos duas marcas de fragrâncias. A gente importa La Rive, que é uma marca de fragrâncias polonesa. A gente trabalha também com Aysense, que é uma marca de Dubai. E, recentemente, entramos no mundo de sabonetes italianos. Olha, para quem gosta da Itália, olha só a gama de produtos que vocês estão trazendo agora. É verdade. A gente tem La Florentina, que é uma linha belíssima, com uma história de mais de 120 anos, uma empresa familiar. E a gente também tem uma marca de Milão, chamada Rude, que também é uma empresa centenária, uma marca centenária, uma marca belíssima, que conta a história da região da Toscana, de Roma, de Veneza. Então, é uma linha belíssima que vocês vão poder conhecer melhor. E, além dessas quatro marcas, a gente apresenta com exclusividade, na Beauty Fair, a linha Essential Art Home, que é uma linha de perfumes para casa. Uma linha composta de difusor, home spray e sabonete líquido. Olha o que eu encontrei na Beauty Fair. Gente, o que é esse pé de astronauta, Eliana? Boa tarde, boa tarde, público. Esse super pé é a nossa blindagem podal, feita pela linha Super Pé. E nós estamos aqui na Beauty Fair, demonstrando os produtos que nós temos nas nossas linhas. O legal é isso, tem essa interatividade. André, tá aqui, tô com inveja de você, André. Já teve massagem no pé, agora essa blindagem. E uma gama de produtos Super Pé que você encontra. Me explica um pouco o que são esses produtos. A linha Super Pé veio para agregar ao mercado dos podólogos e pedir cores. Nós temos nove produtos na linha. Uma linha super enxuta e que ela faz um tratamento exatamente para as pessoas que têm problemas. Atletas, senhores de idade, pessoas que têm diabetes, grávidas, qualquer pessoa que queira fazer um tratamento consegue nessa linha. E a Beauty Fair tá acabando. Pra você que veio, aproveita as novidades. E pra você que não veio, tá acompanhando aqui pela TV Gazeta o que aconteceu, as novidades que virão nesse negócio fantástico, nesse business que é a beleza que o Brasil é um dos melhores do mundo. Expo Center Norte foi o palco dessa grande feira, desse grande evento que você acompanhou aqui pela TV Gazeta que está presente nos melhores eventos de São Paulo. Fica com a gente que a programação continua.